A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que vai trazer como tema, né? Baudelaide diante do modernismo Só que aí eu vou chamar o querido amigo Alexandre Santos Pra fazer o que? Pra chamar o nosso convidado, nosso palestrante Dar as boas-vindas ao nosso palestrante Boa noite, Alexandre Obrigado, Capitão Jaque Eu fico muito feliz Em chegarmos ao final dessa nossa festa É uma festa Bonita, uma festa que foi passada em dois dias Com uma grande participação E para proferir a palestra de encerramento Ninguém melhor do que o Presidente da Academia Pernambucana de Letras O escritor Lucilo Varejão Neto Que vai proferir uma palestra Exatamente dentro do tema Ele vai falar sobre Baudelaire diante do Modernismo Lucilo Varejão Neto Bem-vindo a Flip Boa noite Eu quero dizer que a Flip se sente muito feliz Lucilo Varejão Neto Em ter a sua presença Nesta palestra De encerramento É um evento muito importante Não podia ser Não podia ter um despejo Melhor do que uma palestra Com a sua pessoa Eu fico inicialmente Eu fico muito agradecido E fico muito orgulhoso Em saber que a Flip 2021 Vai ser encerrada com a palestra Proferida por você Uma palestra sobre Baudelaire diante Do modernismo E para não perdermos tempo Vamos diretamente passar Fala para você E eu quero dizer que vou clicar Totalmente ouvidos Para acompanhar a sua palestra Com a palavra O nosso querido disco Presidente da Academia Pernambuco de Letras Lucilo Varejão Neto Boa noite Alexandre Boa noite a todos Que nos escutam Na verdade É um prazer imenso Participar desta Flip 2021 E neste momento Do encerramento Nós Escolhemos Falar um pouco Com o nosso público Exatamente Sobre um grande nome Um grande nome da poesia Que é O poeta Charles Baudelaire E Charles Baudelaire Que é um parisiense Nascido em 1821 Então logicamente Nós estamos este ano Comemorando Os seus 200 anos De nascimento A história de vida De Baudelaire É uma história Bastante Trágica Vamos dizer Na realidade Baudelaire perdeu O pai Quando não tinha ainda Seis anos de idade O pai era um Ex-padre Que casou-se Com Com Carolina De fé Mas entretanto Morreu em 1827 O que fez Com que Baudelaire Que havia Nascido em 21 Tenha perdido Tenha perdido O pai Com menos de Seis anos De idade Mas a mãe Casou-se Uma segunda vez Aliás Com um oficial Superior E a vida De relacionamento De Baudelaire Com esse Vamos dizer Padastro Não era das melhores Não era das melhores Inclusive Conta-se Uma anedota No meio literário Que Baudelaire No dia das núpcias Dessas segundas núpcias Da mãe Com o Oficial Opic Ele havia Jogado As As Chaves Do Quarto Nupcial Pela janela Em vingança Pelo desconforto Diante do novo Padastro Esse novo Padastro Queria que Baudelaire Fosse um diplomata Mas ele já Desde cedo Dizia Não vou ser Diplomata Na realidade O que eu quero ser Mesmo É Escritor Tanto é Que há um poema Dele Chamado Benção Que ele diz Quando por um decreto Dos poderes Supremos O poeta Aparece Nesse mundo Tedioso Sua mãe Assombrada E cheia De blasfêmias Crispa Seus punhos Para Deus Que a recebe Com piedade Maldita Seja a noite Dos prazeres Efêmeros Em que meu ventre Concebeu Minha expiação Na realidade Baudelaire Foi criado Numa vida Confortável Com uma família Que tinha uma situação Econômica Razoável Mas era dedicado A escrever A vida De poemia Então A família O manda Para a ilha Maurícia Como também Depois Para a ilha Borbom Onde lá Ele conhece Uma malabareza E com esta malabareza Nós veremos Adiante Chamada De Val Ele vai viver O resto Da sua vida Mas De volta Dessa sua viagem Ele cobra Ele cobra Da família A sua parte Na herança Tendo em vista Que ele levava Uma vida Nababesca De dante Vamos dizer Não é? E cuja única Preocupação dele Era a poesia Frequentando bares Tabernas Etc Aliás Walter Benjamin Analisando A Paris Do século XIX Com ruelas estreitas Paris era bem diferente Do que é hoje Era um ambiente Exatamente Bastante Ruas fétidas Becos estreitos Etc Ele diz o seguinte Walter Benjamin A sua existência Periclitante A cada momento Mais dependente Do acaso Do que Da sua atividade Porque era um homem Que Devia de circular Pelas ruas A sua vida De regrada Cujos únicos Pontos de referência Estáveis Eram as tabernas Pontos de encontro Dos conspiradores As suas inevitáveis Relações Com toda espécie De gente Duvidosa Situam-nos Naquela esfera De vida Em que Paris Dasse o nome De Boêmina Quer dizer Ele vivia Na Boêmina Na vida Boêmia Na vida Malandra De Paris Aliás O Walter Benjamin Ainda acrescenta Porque Ele via também Baudelaire Como um flaneur O que quer dizer Um flaneur Aquele que Em português Adaptado A gente diz Que flana Flanar É sair Sem rumo Sair Observando As ruas De Paris Então O que é que acontece O flaneur Como diz Walter Benjamin Ele se sente Em casa Nesse mundo Porque esse mundo Oferece a ele O lugar Predileto Dos transeuntes E dos fumantes A essa arena De todas Pequenas profissões O seu cronista O seu filósofo Quer dizer É aí que nós Encontramos Todos os críticos Todos Que têm alguma Opinião Sobre a vida E a cidade A partir desta Convivência Mundana Baudelaire Se torna Então Vamos dizer Observador Do mundo Tanto é Que sua poesia Vai retratar Muito dessas Cenas Variadas Dessa Paris Do século XIX Aliás Tem uma Carta De Baudelaire Que ele escreveu A um Seu advogado Onde ele Declara o seguinte Eu creio Que minha vida Foi condenada Desde o começo E ela E ela Ainda o é Para sempre Então a gente Vê Que Baudelaire Já nasceu Com mágoas E via Sua vida Como uma grande Mágoa Sem grandes Soluções Eu acabei de falar Que Baudelaire Tinha nascido Em 1821 Daí nós Estarmos Este ano Comemorando Os 200 anos De nascimento De um poeta Que Provavelmente Por causa Desses problemas Familiares Todos Que eu acabei De citar Ele é levado A melancolia A tristeza A solidão E até A pensar Na morte Mas Essa vida De Baudelaire Além de O marcar Deu a ele Também O seguinte Um arrebatamento Muito importante Ele foi Vamos dizer Levado Pela literatura Levado Pela poesia Inicialmente Na vida Ele era Um herdeiro rico Teve um final Trágico Na pobreza Sapato furado Roupa furada Etc Mas nesse período Ele era um herdeiro rico Levava uma vida elegante Cheia de aventuras Que foi exatamente Quando ele viajou E se apaixonou Pela Jeanne Duval Uma mulata Que ele conheceu Nessas ilhas Maurícias E com quem vai viver O resto da sua vida E Essa vida Turbulenta Com amor sensual Um amor Cheio de traições De aventuras Porque Era uma mulata Muito Muito vistosa Muito Muito bonita Não é? E O perfume De seus cabelos Desperta Um mundo exótico E ensolarado Cheio de sensações Prazerosas Imagine um homem Que sai De um clima frio Europeu E vai viver Nessas ilhas Tropicais Mas como eu disse Era uma paixão Cheia de sofrimento De traições Cheia de inquietações Interiores Então Baudelaire Sempre foi Uma alma Inquieta Eu bastaria De contar Um caso curioso Que é o caso De uma senhora De 30 anos Chamada Madame Sabatier Essa Madame Sabatier Chamava-se Na realidade Apoloni Apoloni Sabatier Era uma bela mulher Pertencia A sociedade Já mais alta De Paris Era uma mulher Sustentada Pelo filho De um banqueiro Mas Que recebia Em sua casa Artista Pintores Poetas Amigos Enfim Toda essa pessoa Todas essas pessoas Voltadas As artes E no meio Desses convidados De Madame Sabatier Estava Baudelaire No meio de artistas Pintores Escritores Etc Agora tem um fato Curioso Para Madame Sabatier Foram enviados Poemas Anônimos E o que foi que houve? Um dia Um desses poemas Intitulado Para aquela Que é muito Alegre Foi publicado Nas Flores do Mal E este poema Estava entre os poemas Condenados Por obscenidade Pela Sexta Câmara Correcional De Paris Então Ela quando foi Viu O Baudelaire Frequentador Condenado Pela Justiça Por poemas Imorais Folheou Os seus manuscritos E encontrou lá Um dos poemas Anônimos Que ela até então Não sabia Quem tinha enviado E ela então Se toca Que era O Baudelaire Aliás Esse poema Ele diz o seguinte Intitulado Para aquela Que é tão alegre Tua cabeça Teu gesto Teu aspecto São belos Como uma bela Paisagem O riso Brinca em teu rosto Como o vento Fresco Em um céu claro A passante Tristeza Que em ti roça É clareada Pela saúde Que jorra Como uma claridade De teus braços E de teus ombros As retumbantes cores Quais semeiam Em tuas vestes Lançam na alma Dos poetas A imagem De um balé De flores Esses vestidos Loucos São o emblema De teu espírito Matizado Louca De quem estou Enlouquecido Te odeio Tanto quanto Te amo Às vezes Em um belo jardim Onde eu arrastava Minha agonia Senti como Senti como Uma ironia O sol De lacerar Meu peito E a primavera E o verdor Tanto humilharam Meu coração Que castiguei Em uma flor A insolência Da natureza Assim eu queria Uma noite Quando a hora Das volúbrias Chega Para os esplendores De tua poesia Como um covarde Rastejar Sem barulho Para castigar Tua carne alegre Para magoar Teu seio Perdoado E fazerem Teu flanco Surpreso Uma ferida Larga E profunda E deliciosa Doçura Por esses lábios Novos Mais brilhantes E mais belos Te infusar Meu veneno Ó minha irmã Ora Após receber A confissão Do poeta Como eu disse Ela conferiu O original Ele viu A condenação Foi lá e disse É fui eu que fiz O poema para você E ela descobrindo O autor Que o autor Era um homem De cultura Sensibilidade Essa senhora Sabatier Cede a Baudelaire Mas nesse momento Baudelaire A recusa Porque ele Se prende A sensualidade Da mulata Jean Duval O que A faz Se sentir Preterida Imagine então A situação Da Duval Que até Eu recebi Essas conversas E no dia Que ela Cede O camarada Diz Agora não quero mais Porque eu penso Só na minha Moreninha A Jane Duval E por falar Em voltar Por falar Em Jane Duval Esse nome Era um dos nomes Que a mulata Usava Pois ela Ela mudava Sempre de nome Para fugir Dos credores Supõe-se Que ela Estava sempre A trocá-los Inclusive Nós Nas nossas Pesquisas Encontramos Outros Ela tem O registro Com o nome De Jane Jane Lemaire De Senhorita Prosper E outros Nomes Mas segundo Poeta Amor E moral Não se misturam E Jane Duval Inspira Baudelaire A escrever Vários poemas Dentre os quais Um que o faz Devagar Em suas Visões Sonhadoras Então Tem um poema Dedicado a ela Chamado Perfume Exótico Que eu deixarei Para mais Adiante Nesse período Baudelaire Se dedicou Muito A arte Como crítico Depois Se meteu Também Com política Mas não Deu certo Durante a Revolução De 1848 E no fim Ele volta Mesmo Para a literatura Que era O que ele Gostava E Baudelaire Além de ser O primeiro Grande Simbolista Ele foi Também Um guia Da moderna Poesia Francesa Sua poesia Foi reconhecida E saudada Primeiramente Pelos poetas Que mais se destacavam Nas letras Francesas Verlaine Malarmé Clodéu E até Pelo jovem Rambaud Que o intitulava De o primeiro Vidente E é Com Baudelaire Que nasce Aliás Nós encontramos Isso Por exemplo Muito Em Rambaud Poema das cores Etc Mas é Com Baudelaire Que nasce A correspondência Vamos dizer Entre Símbolos Naturais Que se Manifesta Através Da força Da imaginação Então Você vai encontrar Na sua poesia Sonhos Odores Cores Que estão Com o poder Criador Do sonho Poético Baudelaire Era um grande Admirador De Edgar Alain Paul Inclusive Ele traduziu O seu famoso Livro Histórias Extraordinárias Que foi Um livro De contos E publicou Também Enquanto traduzia Publicou Também Poemas E revistas Ora Veja você O livro principal De Baudelaire São as flores Do mal Essa coletânea Levou Dez anos Para ser publicada Porque Baudelaire Tinha o senso Da perfeição E vivia Constantemente Revisando Tudo O que fazia Conforme nós Vimos um pouco Adiante Baudelaire Foi condenado Judicialmente A 300 francos De multa Mais a supressão Dos poemas De suas obras Exatamente Por ter sido Vamos dizer Um pouco Devasso No seu poema Então O que é que acontece Saint-Baud Que era um excelente Crítico francês Já dizia O seguinte Meu jovem Você foi condenado Mas não esqueça Que o trataram Como poeta Nesses poemas Da flores do mal Baudelaire Coloca a experiência Sofrida Que viveu Porém Sua maneira De se expressar Não é direta Como fizeram Os românticos Daí Ele ser um crítico De alguns românticos E pessoas Melores E poetas Melosos Como Musset Cuja preocupação Era abrir o coração Procurar Explorar A emoção Baudelaire Não trata Diretamente De suas alegrias E tristezas Mas Através De representações Simbólicas E Baudelaire Roupeu Com os temas Tradicionais E convencionais Nós encontramos Tudo isso Em referência A sua obra Ao meio Em que viveu Mesmo com as cenas Mais terríveis E para concluir Eu devo dizer Que Baudelaire É sempre um poeta moderno Por sua força Poética Inspirada Pela sensualidade E pelo pavor Da morte É um poeta Único Que escreve Versos inesquecíveis Cheio de emoção Com o sentido E com o refinamento De sua sensibilidade Então Terminando um pouco Esta exposição Eu registro Embora Baudelaire Tenhamos Nós passaríamos A noite Aqui para falar Sobre a sua poesia E sobre o poeta Eu registro Que em 31 de agosto De 1867 Aos 47 anos Na sua cidade natal Paris Morre o poeta Na miséria Após várias Disputas Familiares Pouco depois Um herdeiro Do lado paterno Pôs em leilão As obras Completas Por mil francos Na época Sendo as mesmas Arrematadas Por mil Setecentos e cinquenta Francos Então O que eu quero Concluir É que Baudelaire Continua Cada vez Mais moderno E mais atual Muito obrigado E uma boa noite A todos Não estou ouvindo Alexandre Deixa eu ver o som aqui Estou todo Eu estava com o som fechado Estava todo Estava ouvindo Com bastante atenção E devo confessar Que eu não imaginava Que a Flipe 2021 Foi ser encerrada Com uma palestra Tão agradável Tão suave Quer dizer Depois de E mostrando As técnicas Da vida de Baudelaire Que o tornam Mais chique Do que a gente E a A O fato De ele ter Desdenhado Uma mulher Depois de ele ter Conquistado A Duras Penas Mostra que Ela foi fim Um novo Baudelaire E aí eu fico Eu fico Não só agradecido Mas também Fico entusiasmado Fico entusiasmado Com a E entusiasmado Com o acerto Da escolha Do tema Que nós Adotamos E fico também Muito feliz Com esse tema Que você propôs Um tema Que está Intimamente ligado A questão do modernismo E a gente Mostra exatamente Talvez As razões históricas Para levar o modernismo Eu acredito Lucilo Que o modernismo Muito mais do que um estilo É um comportamento De vida São as pessoas Que rompem Com o passado De forma Relogionária E é exatamente isso Que a sua palestra Demonstra Que Baudelaire Rompia Com muita facilidade E com muita Cuidade Coisas que Talvez para outros Fossem difíceis De fazer Então Essa Eu fico muito feliz E fico muito agradecido A forma Suave A forma Delicada A forma A forma A forma Diferente Como você Apresenta Esse tema Tão Interessante E eu Posso dizer A você Que a Flipo Não podia Ser encerrada De forma melhor Muito obrigado Muito obrigado Mesmo Eu espero Que essa Essa palestra Seja ouvida Por muita gente Nós estamos Com um programa De distribuição Das palestras Que estão No Estão no Youtube Nós vamos Distribuir A larga Para muita gente E eu acho Que isso vai Revencer Seguramente A mais De maior sucesso Que todas aquelas Que a Flipo Apresentou Muito obrigado Muito obrigado Mesmo Eu que agradeço Infelizmente O tempo é muito curto Senão Nós teríamos Bastante coisa Ainda a dizer Obrigado Bom Eu peço Que você Nos acompanhe Ainda Por mais Alguns instantes Que nós vamos Realizar Exatamente agora O encerramento Da 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 Flipo O capitão Jack Vai recitar Um poema E eu depois Vou apresentar Um agradecimento Especial A algumas Pessoas Capitão Jack Por favor É um poema Que eu trago Agora Mais um cordel Intitulado O que a pedra Me ensinou E eu digo assim Certo Dia de manhã Logo após Me levantar O belo sol Começava O horizonte A clarear Decidi que nesse dia Eu iria caminhar Depois do café tomado Fiz um breve Alongamento Vendo o dia Clareando Com um bom Pressentimento Enchi os pulmões De ar Aproveitando O momento Comecei a caminhada Andando Tranquilamente Vendo as últimas Estrelas Que estavam A minha frente Dando vez Aos belos Raios Do astro rei Resplandescente Eu caminhando Sentindo O belo gosto Da vida E olhando A natureza Tão simples E enriquecida Do divino Dom de Deus De beleza Sem medida Eu pensava Não há nada Que me tire Esta alegria Sendo tão Presenteado Pela bela Melodia Da vida Que há em mim Orquestrando O meu dia Eu ouvia A voz do vento Cantando Com emoção Bem no pé Da minha orelha A belíssima Canção Com os arranjos Das folhas Caindo e forrando O chão Pensei Como nós Humanos Podemos Desperdiçar Essa grande Maravilha Que a gente Devia amar Ao invés De perdermos Tempo Em viver De reclamar Mais à frente Eu tropecei Numa pedra Do caminho Fiquei logo Chateado Resmunguei Um bocadinho E voltei a caminhar Depois de um bom tempinho Segui a minha caminhada Mas estando Meio inquieto Como pode Uma pedra Ser pra mim Um desafeto Assim Eu segui Pensando Durante Todo o trajeto Mais na frente Já cansado Eu parei Pra descansar E justo Nesse momento A mente Veio aflorar Me fazendo Refletir E parar Pra observar Então Me sentei Ao lado De uma árvore Frondosa Ficando Na sombra Dela Que estava Maravilhosa Para poder Aprender Uma lição Valiosa Logo Peguei uma pedra E fiquei Observando Eu passei Alguns minutos Ela ali Analisando Pra saber Por que eu estava Com a pedra Implicando Por que é que Reclamamos Com as pedras Do caminho Por que colocar A culpa Em quem estava Ali quietinho Em quem estava Parado Tranquilo No seu cantinho Eu olhei Percebi Uma coisa Interessante Tirei Uma conclusão Que me foi Bem relevante Refletindo Sobre a pedra Bem ali Naquele instante Justamente Numa pedra Tudo isso Começou Partindo De um tropeço Que muito Me chateou Agora estou Refletimos Vamos ver Pra onde eu vou Lembrei Logo Que Davi Com uma pedra Venceu A luta Contra a golias Samuel Quem escreveu Relatando Este feito Como ele Aconteceu Foi na pedra Que o artista Esculpiu Bonitas obras Os índios Nela pintaram Registrando As manobras Também É a moradia De vários tipos De cobras Foi pra ela Que o poeta Fez diversas Poesias Para brincar E inventar O jogo Das cinco marias Mas também Ao alicerce De inúmeras moradias Nas pirâmides Do Egito Ela foi Utilizada Também para Compor joias Teve que ser Lapidada Foi nela Que a Excalibur Por anos Ficou cravada Dela Stanley criou Um grande Super-herói Fizeram O ponte Com ela Em um parque Em Niterói Alguns Com ela Só criam Outros Com ela Destroem O Jesus Com uma pedra Fez o povo Refletir Quem não tiver Um pecado Pode a pedra Sacudir É um grande Ensinamento Que devíamos Cumprir Observe o seu Caminho E preste Bem atenção Muitas vezes Esquecemos Que andamos Na contramão Olhando a vida Dos outros Procurando Em correção Não existe Uma pedra Que não Dê Para aproveitar Não importa O tamanho Você tem Que aceitar E fazer O melhor O uso Ao invés De tropeçar Deus nos dá O cobertor De acordo Com o nosso Frio Então não se deixe Levar Para o lado Que é sombrio E transforme Essa pedra No maravilhoso Bril Cada um De nós Escolhe O caminho Para seguir As pedras Existirão Você não pode Impedir Elas são O aprendizado Para quem Deseja subir Aprendemos Com as pedras Que existem Em nossa vida Elas são Os obstáculos Que virão Em nossa lida É parte Do processo No decorrer Da subida E com um simples Tropeço Entrei Em meditação Agradeço Aquela pedra Por aquele Tropeção Porque foi Através dele Que fiz A reflexão Então procurem Então procurem Sempre Com os tropeços Refletir Não pense No lado Mal Que só vai Te sucumbir Vamos ser Mais positivo Pois temos Vários motivos Para sempre Evoluir E é isso Foi o que a pedra Me ensinou Alexandre Santos Maravilha Esse foi o cordel Que eu Terminado Eu quero Parabéns No estilo Varejão Que proferiu Uma belíssima Palestra De encerramento Esse é um momento Que Um momento De agradecimento As pessoas Que participaram Aqueles que Proferiram Palestra Que passaram De mesa Aquele que De alguma Forma Continuíram Para que Pudesse Realizar Esse encontro A escolha Do tema Modernismo Não só Decorreu Da Antessala Que nós Vivemos Do centenário Da semana De 22 Mas também Por aquilo Que nós Acreditamos Que Leva a humanidade Que está Vivendo A antessala De uma nova fase Da arte No mundo Uma fase Provocada Pelas ameaças Subvidas Pela Pela vida E pela liberdade Provocada Basicamente Por essa Pandemia Maluca De coronavírus Qualquer forma Eu quero Quero deixar Muito claro Que no próximo ano Nós estaremos juntos Vamos realizar Mais uma edição Da Flipe Flipe 2022 Gostaria muito Que nós pudéssemos Fazer Numa situação Mais confortável Uma situação Em que o Brasil Pudesse estar Sorrindo Sorrindo Que as pessoas Pudessem estar Vivendo Tempos Tempos De Emprego Pleno Tempos De Superação Da fome Tempos De alegria Tempos De concórdia Tempos De agonia De qualquer forma Isso é um sonho E o sonho Faz parte Da arte O artista É aquele Que tem a chance E o poder De construir O mundo Dos seus sonhos E o mundo Dos nossos sonhos E tenho certeza Que o mundo Daqueles que estão Connosco aqui É um mundo Melhor para todos Muito obrigado Boa noite Lucilo Muito obrigado Quero rejeitar Mais uma vez Que a sua palestra Fechou Com chave de ouro O nosso Do nosso encontro Sei que Sei que alguns Poderiam pensar Que a tecnologia Pudesse tornar A coisa mais fácil Mas nem sempre é assim De qualquer forma Então para o ano Um beijo Para todo mundo E vamos acreditar Sempre que é possível Construir um mundo Melhor para todos O mundo Precisa ser bom Para todos O mundo que é bom Apenas para alguns Não é lá Muito bom Muito obrigado E até o próximo ano Lucilo Um abraço Capitão Jacques Um abraço Vocês estão em casa Um abraço E até a próxima Até a próxima Até a próxima O embalo da flipo O fogo da vida Exalta a merecida Expressão cultural Transcrição e Legendas Pedro Negri